a galera beleza trazendo pra vocês mais um gameplay de kings rage nesse vídeo aqui eu queria fazer uma rápida análise do herói priscilla é a precisa que era um herói tão op que fazia tempo que não lançavam assim um tão forte eu falo assim porque eu jogo desde o começo viu muitos heróis bons heróis mais ou menos mas era assim não esse é foda é a priscilla é um dos que veio porque ela é um hero que é tanto bom como dps tanque ela é muito forte ela boa o time inteiro é cara sem palavras é ela é tão boa quanto um gal o gal hoje em dia um dos melhores guerreiros que tem aliás o gal hoje em dia dá pra gente dizer até que ele é essencial é bom acho que todo mundo tem um gal na sua conta aí porque com certeza ele vai te ajudar em qualquer modo de jogo ele é excepcional o mesmo eu digo da priscilla ela é tão forte quanto ele aliás em questão de dps eu acho que é mais forte do que ele e ela também tanca tão bem quanto é bom vamos lá falar um pouquinho das que os dela essa primeira skill dela ela é bem interessante que ela dá um ela dá um estudo é o cc dela é um estudo de um segundo e no perc dela de t4 eu coloquei pra ficar três segundos eu achei mais interessante deixar esse estudo dela por três segundos cc é sempre bem vindo né cara pra você que não sabe cc é crowd control são skills de controle tipo congelar derrubar paralisar esse tipo de coisa faz muita diferença aqui no game cara é realmente uma coisa essencial é segundo skill causa dano né como eu falei essa co-op dela aqui é incrível essa skill é por conta do buff ela dá um estado de coop para todos os seus aliados aumenta o ataque por 20 segundos ela aumenta o ataque dos aliados em 15% e mais 5.300 enquanto durar o efeito da da esquina então são 20 segundos de buff praticamente o banco não acaba acho que tem um cuidado de 15 segundos então realmente fica o tempo inteiro essa terceira skill dela é que o mais monstro dela dá muito dano é o tipo da skill que por exemplo às vezes na arena ela consegue matar 23 o time inteiro é em uma cacetada então é bem forte é tanto que eu uso ela junto com um gal por conta de de buffs eu uso os bancos do gal não só que o meu guarda tanque né eu uso os bancos do gal e o dela pra combate o meu mix então fica aquele dps nome lembrando que ela é um herói de dp é de fiscal damage e esses bancos dela serve tanto pra mágica como pra físico então tem muita gente que utiliza ela junto com a acha o quanto do aumentar o dps da haja tal é só pra utilizar esse co-op aqui e tem a passiva dela né que aumenta o ataque dela é em 7 mil ea defesa por 300 então a passiva dela é só pra ela mesmo é que é interessante também né com certeza ela fica mais forte é atualmente eu tô usando ela dps eu tô trocando os equipamentos dela para colocar ela de fire dragon é tá difícil cara pegar assim um fire dragon ou pegar um equipamento é do jeito que a gente quer assim ó full dps porque geralmente o set de dragão t7 tá vindo muito é híbrido tá vindo dois status de cada dois ofensivo e dois defensivo tá ruim pegar um assim é quatro status ofensivos geralmente quando você dá sorte pega três ofensivos muito bom e às vezes até acaba ficando porque tá complicado vai achar um decente aí interessante então aos poucos eu vou equipando ela agora que eu achei um interessante coloquei essa abóbora aqui que eu que eu gosto gostei bastante tá do evento de halloween né ela aumenta o hp e aumenta o physical damage e ela dá um dano também de acordo com o hp nos inimigos que estão perto então já que ela é tão ela é linha de frente né eu achei interessante para ela essa esse artefato e a a w dela eu acabei pegando duas então coloquei para uma estrela eu coloquei duas runas é uma de penetração e duas de recuperação de mp cara eu tô essas duas aqui tá fazendo recuperar tanto mp que eu não consigo nem gastar antes do cooldown das esquivas dela então tá sempre cheio é o que é bem interessante eu não sei se eu vou testar tirar mais uma de mp recovery mas eu acho que tá bom assim é bom porque eu posso equipar um fire dragon nela e não preciso equipar black dragon que seria para recuperar mp né no efeito é que o fire dragon ele dá crítico ao set dele e o black deixa eu ver se tem algum do black aqui ó e o black ele dá mp recovery então eu acho que ele vai ser desnecessário colocar mp recovery já que eu tô fazendo ela dps porque o que ela recupera com essas duas runas aí já já enche o a mana dela sem precisar aliás eu nem consigo gastar né tá sempre cheio então vamos aqui pegar um dragão para mostrar essa criança aí para vocês é lembrando que a minha ainda tá mais ou menos cara eu ainda vou vou equipando ela aos poucos ainda falta muito muito mesmo é até o por ela t5 e deixar ela é bem equipada eu tenho certeza que ela fica muito monstro deixa eu acho que eu vou abrir uma não vou entrar em um não é estudar um creche aqui leva 70 ainda não tô solando cara não tá dando ainda meus equipamentos ainda não tá dando com um level 65 aqui só pra gente tá mostrando ela em ação né e ela tá chegando ela tá conseguindo bater cerca de um milhão cara dps dela sendo que o meu nix chegar um milhão e meio só para vocês terem uma noção meu nix é o dps dele é monstro e o dela tá tá batendo cerca de um milhão aí bom então eu gosto de começar sempre já mandando os bancos né o jogo geralmente eu tô jogando deixando alto é agora tem né o alto é porque por conta às vezes eu me esquecer de soltar esse vídeo alguém às vezes tô concentrado olhando alguma coisa né e deixo lá no alto mesmo é mas deixa eu ver que agora vamos pros e os knockdown é para derrubar ele ele é 65 tô matando de boa eu ia ter colocado um level mais alto ó só para vocês verem onde está com 800 lá o dps ó e ela tá já tá quase 500 e já soltou a terceira skill dela pode é reparei na mana dela é que carrega muito rápido ó ela ela gasta e tipo ó tem 54 segundos para carregar aquela dali ó antes de antes de carregar ela já vai ter bastante para soltar de novo é certo olá já tá cheio a mana dela então com relação a isso aí tá bem tranquilo tô precisando colocar black dragon nela e olha pra isso ela passou do nix cara isso ali sabe porque foi por conta da terceira skill dela como eu falei é monstra e tava cheio de bicho né aí pegou em todos e não deu outra putz matou nix é isso que eu tô me ferrando aqui é de fazer solo porque o nix está morrendo nessa skill do dragão eu tenho que equipar ele ainda tô equipando ele também como eu falei é equipar de dragão até pegar status certo tá tá complicado eu também não me liguei de curar ele como ele morreu como eu falei ela tá mantendo ali ó cerca de um milhão por enquanto né e tranquilinho ó tá chegou nem apanhada então ela tá mantendo o meu nix eu consigo manter um milhão e meio para dois cara depende geralmente ele chega chega a dois milhões então bem interessante aí agora leva 70 tá dando pra fazer eu tô fazendo com um amigo né sozinho ainda não tá como vocês viram aí o nix morreu né então não adianta fazer para ficar morrendo o herói os heróis e bom galera como vocês viram aí ela muito forte cara o dps dela já tá bom é sendo que ela nem tá bem equipada ainda falta muito aí para mim deixar ela realmente forte e já tava batendo legal um milhão ali dps já um bom dps né imagina aí quando ela tiver full fire dragon deixar esses equipamentos aí um pouquinho um um a estrela um pouco mais alta é com certeza já vai fazer uma diferença enorme aí é e como eu disse ela vai bem tanto tanque como dps se você está precisando de um herói linha de frente dps ou tanque cara pode comprar essa daqui sem medo que ela não só é boa tancando quanto contribuindo com dps do time como ela é boa é por conta do buff dela então esse buffet que vai ajudar bastante o dps do seu time é então vale a pena demais aí a sua compra não me arrependo em nenhum minuto ter comprado ela eu faço essa dupla dela com gal por conta dos bons como eu falei é eu acho bem interessante é e aumenta mais ainda também o dps dela aí fica praticamente o mesmo do meu segundo dps ela e o primeiro é o nix né e ficou este meio que eu achei bem interessante com time físico eu tô gostando muito tanto na arena como em qualquer outro modo de jogo eu tô gostando mais do que o time mais que eu tinha anteriormente né eu acabei mudando trocando não aconselho ninguém ficar fazendo isso aí testando muitos heróis é porque você demora mais a evoluir sua conta né e bom galera isso aí espero que vocês tenham gostado de mais essa análise de herói pretendo tá fazendo mais é tudo demorando um pouquinho trazer vídeo de 15 grade mas vou trazer mais aí pra vocês é então é isso aí espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele like compartilha esse vídeo desses comentários porque aqui você ganha muito mais xp muito obrigado a todos e valeu